Nem só de amor vive o homem, nem só de saudade ele morre É possível ser feliz sozinho, quando um sai o que fica descobre Enventando desculpa pra não pensar em você, mas quando eu te vejo a casa cai Pra cada vez que eu disser que não volto, é uma recaída a mais É que a desgrama dos cachos dela sempre me enrola, pra rolar na cama a gente desenrola É que a desgrama dos cachos dela sempre me enrola, o nó do seu abraço é pior que gaiola É que a desgrama dos cachos dela sempre me enrola, pra rolar na cama a gente desenrola É que a desgrama dos cachos dela sempre me enrola, o nó do seu abraço é pior que gaiola Inventando desculpa pra não pensar em você, mas quando eu te vejo a casa cai Pra cada vez que eu disser que não volto, é uma recaída a mais É que a desgrama dos cachos dela sempre me enrola, pra rolar na cama a gente desenrola É que a desgrama dos cachos dela sempre me enrola, o nó do seu abraço é pior que gaiola É que a desgrama dos cachos dela sempre me enrola, pra rolar na cama a gente desenrola É que a desgrama dos cachos dela sempre me enrola, o nó do seu abraço é pior que gaiola É que a desgrama dos cachos dela sempre me enrola, o nó do seu abraço é pior que gaiola É pior que gaiola Dizem por aí Que romance a distância não dá certo Que amor só é amor quando tá perto Deixa eu te falar Amor, não liga pro que os outros falam O que a gente sente é verdadeiro Eu quero você Mas quando é pra ser a distância Trância é para o coração Mas quando é pra ser O amor fala mais alto que a razão Esse namoro virtual Nunca vi igual Tanto sentimento sem encontro pessoal Seja em Salvador, em Paris ou em Dubai Eu vou te encontrar Esse namoro virtual Nunca vi igual Tanto sentimento sem encontro pessoal Seja em Salvador, em Paris ou em Dubai Eu vou te encontrar E não te deixo nunca mais Mas quando é pra ser A distância não separa o coração Mas quando é pra ser O amor fala mais alto que a razão Esse namoro virtual Nunca vi igual Tanto sentimento sem encontro pessoal Seja em Salvador, em Paris ou em Dubai Eu vou te encontrar Esse namoro virtual Nunca vi igual Tanto sentimento sem encontro pessoal Seja em Salvador, em Paris ou em Dubai Eu vou te encontrar Eu vou te encontrar E não te deixo nunca mais E não te deixo nunca mais E não te deixo nunca mais Como assim você tá solteira Eu me lembro bem, ele falou Queria te assumir Mas aí chegou a sexta-feira Mas aí chegou a sexta-feira E na verdade o que ele fez foi te usar E depois sumir E depois sumir Sumir da sua vida Passagem só de ida Pois ele descobriu que você é bandida Bandida Sumir da sua vida Passagem só de ida Sumir da sua vida Passagem só de ida Pois ele descobriu que você é bandida Bandida E agora você vem chorando Me dizer está arrependida E agora você vem chorando Me dizer está arrependida E agora você vem chorando Me diz que o raão me trair Trocou o certo pelo duvidoso Você entrou no peico sem saída E eu não vejo outra forma A não ser sumir Sumi da sua vida, passagem só de ida Eu também descobri que você é bandida, bandida Sumi da sua vida, passagem só de ida Eu também descobri que você é bandida, bandida Sumi da sua vida, passagem só de ida Eu também descobri que você é bandida, bandida Sumi da sua vida, passagem só de ida Eu também descobri que você é bandida, bandida Segura essa sofrência, isso é repertório novo Vem com o JV Fala Mesmo não sendo exatamente o que eu queria ouvir É bem melhor ser machucado com a verdade Do que você me iludir Melhor falar Não desperdice o seu tempo, nem o meu Eu ponha logo um fim Sei que por um tempo vai doer Mas vou conseguir te esquecer Chega desse jogo Tudo de me fazer sofrer Se não me ama de verdade eu quero ouvir você dizer Fala 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 pra mim que já não me quer mais Me mande embora que eu te deixe em paz O teu silêncio tá me acabando aos poucos Chega Chega Amar sozinho já não quero não Você maltrata o meu coração Mas a saudade Mas a saudade vai te dar o troco Grande abraço Grande abraço Meu parceiro Bruno Salles BRB Produções Estourou bebê Vem com o JB Chega Amar sozinho já não me ama de verdade Se não me ama de verdade eu quero ouvir você dizer Fala 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 pra mim que já não me quer mais Me mande embora que eu te deixe em paz O teu silêncio tá me acabando aos poucos Chega Amar sozinho já não me ama de verdade Amar sozinho já não me ama de verdade Amar sozinho já não me ama de verdade Você maltrata o meu coração Mas a saudade vai te dar o troco Fala 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 pra mim que já não me quer mais Me mande embora que eu te deixe em paz O teu silêncio tá me acabando aos poucos Chega Amar sozinho já não me ama de verdade Mas a saudade vai te dar o troco Meia garrafa não basta Para um bom bebedor Amar sozinho já não me ama de verdade Só amizade não presta Eu não me ama de verdade Eu não estaria Eu não estaria Nessa distribuidora E filha do garrafa Se você me amasse Só um por cento do que me maltrata Eu não estaria Eu não estaria Nessa distribuidora E filha do garrafa Mas se você me amasse Se você me amasse Se você me amasse Só um por cento do que me maltrata Eu não estaria Eu não estaria Eu não estaria Eu não estaria Parei nesse barzinho sem wi-fi Pra não conectar meu pensamento nela E toda vez que o copo vai esvaziando Por dentro a saudade me completa Aí eu dei azar Se eu como essa bebê Já quero stalkear O que ela fez no Insta foi castigo Falta acompanhada e não é comigo Quem dera se estivesse com meus dados Cem por cento consumidos Tô atualizando o feed E cada foto dela que eu vejo É uma long neck que eu vejo Só pra engolir o desespero Tô atualizando o feed E cada foto dela que eu vejo É uma long neck que eu vejo Só pra engolir o desespero Alô, meu parceiro Silvano Salles Chega pra cá, meu conterrânio Vem com o JB Deixa comigo, meu parceiro Jorge Santos Silvano Salles O cantor apaixonado Aí eu dei azar Se eu como essa bebê Já quero stalkear E o que ela fez no Insta foi castigo Falta acompanhada e não foi comigo Quem dera se eu estivesse com meus dados Cem por cento consumidos Tô atualizando o feed E a cada foto com ele que eu vejo É uma long neck que eu vejo Só pra engolir o desespero Tô atualizando o feed E a cada foto com ele que eu vejo É uma long neck que eu vejo Só pra engolir o desespero Tô atualizando o feed E a cada foto com ele que eu vejo É uma long neck que eu vejo Só pra engolir o desespero Quem dera a boca da garrafa Tivesse seu beijo Quem dera a boca da garrafa Tivesse seu beijo Ei, lembra daquele momento Que a gente viveu No começo era só você e eu Não diga que você não esqueceu Ei, olha o direct que eu te mandei Te convidando para um jantar Uma bebida, sei lá Que tal recomeçar E pôr as coisas no lugar Essa distância não vou aceitar Eu tô querendo te encontrar Hashtag TBT Saudade de você Lembrei daquela noite Que amei te conhecer Pensou que eu desisti de você Hashtag TBT Saudade de você Lembrei daquela noite Que amei te conhecer Pensou que eu desisti de você Ei, olha o direct que eu te mandei Te convidando para um jantar Uma bebida, sei lá Uma bebida, sei lá Que tal recomeçar E pôr as coisas no lugar Essa distância não vou aceitar Eu tô querendo te encontrar Hashtag TBT Saudade de você Lembrei daquela noite Que amei te conhecer Pensou que eu desisti de você Hashtag TBT Saudade de você Lembrei daquela noite Que amei te conhecer Pensou que eu desisti de você Hashtag TBT Saudade de você Lembrei daquela noite Que amei te conhecer Pensou que eu desisti de você Pensou que eu desisti de você E essa é mais uma do JantarB Simão! Essa é pra tocar em todos os paredos do Brasil Tô sentindo as contadas Um andou no meu juízo Cada foto que vai chegando Vou calculando prejuízo Como é que ela fez isso comigo Se já não me amava mais Me falava eu ia embora A rua toda sabia Que eu só vim saber agora Ainda olhou na minha cara E disse amor esqueça Falou que eram coisas que botavam em minha cabeça E realmente existir Eu descobri que ela voltou E foi chifre Ainda olhou na minha cara E disse amor esqueça Falou que eram coisas que botavam em minha cabeça E realmente existir Eu descobri que ela voltou E foi chifre Volta pra tocar Mix da mídia Grande abraço Meu parceiro Ganso Reis Barbearia Grande abraço Se já não me amava mais Me falava eu ia embora A rua toda sabia E eu só vim saber agora Ainda olhou na minha cara e disse amor esqueça Falou que eram coisas que botavam em minha cabeça Que realmente existiam Eu descobri que ela botou foi chifre Ainda olhou na minha cara e disse amor esqueça Falou que eram coisas que botavam em minha cabeça Que realmente existiam Eu descobri que ela botou foi chifre Ainda olhou na minha cara e disse amor esqueça Falou que deu coisas que botava em minha cabeça E realmente existe Eu descobri que ela voltou, fui chifre A dor de cor não deixa a gente triste Ai, 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 ai A dor de cor não deixa a gente triste Ai, 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 ai Essa é pra tocar em todos os paredões do Brasil, bebê Esse é o Jovem Santos Esse é o repertório mais romântico E essa aqui é mais uma da empresa Eu te avisei que isso não ia dar certo Ela fez tudo pra te ter por perto E você não valorizou E lembra aquele beijo que ela te deu Pode ser tão tarde e não ser mais seu Você tá colocando em segundo plano Quem te colocou em tela inicial Ela não passa frio nunca Sempre tá coberta de razão Eu já me acostumei a sentir esse frio Por falhas do meu coração Ela não passa frio nunca Sempre tá coberta de razão Eu já me acostumei a sentir esse frio Por falhas do meu coração Eu te avisei que isso não ia dar certo Ela fez tudo pra te ter por perto E você não valorizou E lembra aquele beijo que ela te deu Pode ser tão tarde e não ser mais seu Pode ser tão tarde e não ser mais seu Você tá colocando em segundo plano Quem te colocou em tela inicial Ela não passa frio nunca Ela não passa frio nunca Sempre tá coberta de razão Eu já me acostumei a sentir esse frio Por falhas do meu coração Ela não passa frio nunca Sempre tá coberta de razão Eu já me acostumei a sentir esse frio Por falhas do meu coração Ela não passa frio nunca Sempre tá coberta de razão Eu já me acostumei a sentir esse frio Por falhas do meu coração Só você é capaz de esquentar esse meu coração Você vai ficar aí falando mal Tá se achando a dona da razão Pensar que manda Agora que saiu da minha vida Tá querendo entrar na minha semana Vou te falar Que minha atual A mulher de esquina Que ela não vale nada Ainda é bandida De tudo que cê disse De uma coisa tem razão Cê já falou demais Agora preste atenção Agora preste atenção Ela é Kinga Quem garantiu minha vida por cima do seu desamor Ela é Kinga Quem ganhou o espaço da cama que você deixou Ela é Kinga Quem garantiu minha vida por cima do seu desamor Ela é Kinga Ela é Kinga Quem ganhou o espaço da cama que você deixou Pode falar que minha atual A mulher de esquina A mulher de esquina Que ela não vale nada Ainda é bandida De tudo que cê disse De tudo que cê disse De uma coisa tem razão Cê já falou demais Agora preste atenção Agora preste atenção Ela é Kinga Ela é Kinga Quem garantiu minha vida por cima do seu desamor Ela é Kinga Quem ganhou o espaço da cama que você deixou Ela é Kinga Ela é Kinga Quem garantiu minha vida por cima do seu desamor Ela é Kinga Quem ganhou o espaço da cama que você deixou Tá esquentando o sentimento que você esfriou Hoje eu acordei com uma mensagem muito estranha Dizendo que me amava e eu era o amor da sua vida Mas continuando o texto Eu vi que lá no fim A gente foi muito feliz Mas nossa história acaba aqui Ela terminou comigo de manhã E postou o texto fofo lá no Instagram Com a última foto que a gente fez Que é acabar comigo Acaba de uma vez Ela terminou comigo de manhã E postou o texto fofo lá no Instagram Com a última foto que a gente fez Que é acabar comigo Acaba de uma vez Mas continuando o texto Eu vi que lá no fim A gente foi muito feliz A gente foi muito feliz Com a última foto que a gente foi muito feliz Alô, posto do Claudinho Alô, Velo Bicas Grande abraço Pois a mão no fogo não quer se queimar No piscar de olhos No piscar de olhos você se queimou Ferida desse grau é ruim de superar Quebrou as regras do seu próprio jogo Achou que eu fosse qualquer um Arrumou, desculpa, bagunçou minha vida E agora como é que fica Cê já pagou sua língua E vai levar o troco Com um litro de saudade Já chega vencido Com juros e duplo Cê já pagou sua língua E vai levar o troco Com um litro de saudade Já chega vencido Com juros e duplo Esse é o repertório mais romântico Contatos para show 071-8319-7048 E 071-9381-6008 Achou que eu fosse qualquer um Arrumou, desculpa, bagunçou minha vida E agora como é que fica Cê já pagou sua língua E vai levar o troco Com um litro de saudade Já chega vencido Com juros e duplo Cê já pagou sua língua E vai levar o troco Com um litro de saudade Já chega vencido Com juros e duplo Cê já pagou sua língua E vai levar o troco Com um litro de saudade Já chega vencido Com juros e duplo E vai pro fim da fila Pra ver se sua chance aparece de novo E vai pro fim da fila Pra ver se sua chance aparece de novo I I reality com vindo妳